Música Fala ai seus variados, já faz aqui o sinal da gang bem bolada Lil Coffee trazendo esse react, quer react sua música? Lil Coffee traz não quer react, mas quer lançar Lil Coffee também lança motoclipezinho e joga na internet pra ajudar a divulgar seu trabalho Sem cobrar nada, só pedindo que você se inscreva no canal Ative o sininho, traga seus familiares, amigos, conhecidos Contra mais gente, mais like, mais louco seu trabalho Vai entrar pra vocês sem demora, mais um som aí Que o moleque, não sei se é o moleque né Mas aqui a conta do Youtube Is do Rodo pediu, ou Is do Rodo pediu pra reagir Essa música aqui, Faço Cash com Lois, JV, Gabi Flow e RTGWC Canal, Canguru Records aí, bora ouvir então Canguru Records aí, se sou Faço Cash Em 3, em 2, em 1, não esquece Corrente brilhando, relógio estralando Corpo cheio e armado até os dentes Já agradeço aí aos 942, rumo a mil, a um milhão Levando sua música pra vara da multidão Let's get it! Tenho prata, faço Cash, huh? Tô postando hit no Instagram Ontem eu peguei a sua irmã Sua mina sempre foi minha fã Tenho prata, faço Cash, huh? Tô postando hit no Instagram Ontem eu peguei a sua irmã Sua mina sempre foi minha fã Mas digo que Jeff Bezos Mano, que nem meu JV Mano, sempre sou sincero Cash pra RTG Mano, encaixa muito bem CDK não é ninguém Isso não é Street Fight, mas eles levam Radu Gang Bitch quer ficar por perto, mas tá frio igual inverno Arraso ela pro meu quarto, clima mais quente que o inferno Brilho mais que a corrente Se bate flash, faço pose Dirijo uma Ranger Rove Com gelado igual Jack Frost Muito forte, seu Popeye Trap é o espinafre Mano, não sou da High Kais Mas sou foda igual o Spinart Não me interessa um empate Se é jogo, eu passo de fase Jogo só no nível high Tipo Faroeste, executo um abate WC no beat, só lança porrada Cheguei no trap, convoquei Madara Não é comercial, não é SBT Todos os manos unidos da RTG Vários seguidores no Instagram Curtindo meu cash com a sua irmã Todo mundo sabe que a lama me esquece Comprando de tudo que o mundo aperece Focado no corre, sempre eu tô brabo Bola na minha, deixa ferver Eu tô pra guerra, sendo arrecado Sinto peitado, derrubo você Chama sua gangue, eu vou sozinho Sabe que eu não peito pra ninguém A gente tá braba, que eu tô forte Reza do quarto, contando as de cem Pode na mente, no coração Cria da L, fechei com o ratão Bebo estourado, eu sou vilão Viaja na minha, te levo pro chão Ei, ei, eu tô bolado Sua menina sabe que eu sou marrento Se é brincadeira, eu tiro por sério Sabe que eu sou sempre violento Tô aliançado com a NVG Sou cria do Sousa, Vitão e GT Eu não sou falso, que nem eu liper Na minha quebrada, mano, é só lazer Pode ser quente, eu faço arder Corre pra papai, sempre que me vê Olha pra mim, começa a tremer Seu grupo de buzzer, botei pra correr Porque eu não tenho pena Pra falso amigo Pra vadia falsa, mano, eu não ligo Cê é playboy, cê não é bandido Mexe com meus nego, vai ficar fudido Tenho prata, faço cash, huh Tô postando um hit no Instagram Ontem eu peguei a sua irmã Sua mina sempre foi minha fã Tenho prata, faço cash, huh Tô postando um hit no Instagram Ontem eu peguei a sua irmã Sua mina sempre foi minha fã Está aí, seus variados Mais um som pesado Do rodo, pediu Tá aí, moleque, tu pediu Nós trouxe fácil cash Com Luiz, JV Gabi Flow e RTG WC Canguru Records Aí, que som Pesado, moleque, hein Flowzinha, cara, eu não sou Mas sou spinites Nossa, moleque Gostei do beat, cara, insano Gostei do refrão Que é chiclete, cara Prata Peguei a sua irmã E a sua mina, minha fã Esse refrão ficou insano, moleque A combinação da letra A distribuição de vozes O flow A melodia O beat Então, nem se fala, cara Que beatzão Insano Qualidade do começo ao fim Letra na qualidade Melodia, qualidade Beat, qualidade A distribuição de vozes A intercalação de vozes E Sando também Gostou? Meu qual fica a mão Por isso trouxe no canal Já se inscreve Desce, dê no like Me fez parte da gang Rumo a mil De mil a um milhão Não esquece Levando o seu trabalho A multidão Aqui você tem um amigo Que acredita em você É de seguir Fui E aí Vamos lá.